Opa! Passou! Bora! Bora, pega! Vai, vai! Vai, corre! Agora vou pegar essa coisa! Boa! 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 Bko! Eu não sei o que tá aí, pô! É, irmão! Bora, pê-lo! Tá bom de brincadeira! E aí, eu cheguei sendo pai! Vai, Dona White! 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 As eu falo do Paraná com o Bóntico da Cidade! É, não, a gente tá ligado! Vamos ver se ele vai se entender! Vão ir, Dona White! E aí, wills! Nosso corpo, ouça isso! Vai ver com o Bóntico! Faz de novo! Pega bem despertinho esse creme agora. Ae! 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 Boa! Bom que tá vindo gente pra assistir. Olha que boa, porra! Boa! Vamos carrega! Pega uma puta! Pega uma puta! Boa! 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 O que é isso? A gente vai entrar ou vai ficar por favor? Intervar.